Fala aí meus amigos investidores da DOG, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? A DOG aí tá 0,0090, tá pessoal? Tá aí dando uma quietinha no gráfico diário, mas pode ser uma armadilha como foi anteriormente antes de subir, tá? Tá com 903 milhões de dólares, volume 56 milhões de dólares. Dos 10 bilhões de tokens que tem pra circular no mercado, estão circulando os 10 bilhões de tokens. Criptomoeda aí veio, tomou a galera, tá? A galera, os brazucas comprando muita DOG pra longo prazo. Aqui pessoal, ainda tem possibilidades de cortar, quem sabe chegar aí aos 10 centavos, tá? Eu acho interessantíssimo ela, eu queria comprar ela num ponto melhor, né? Mas pode ser que isso não aconteça, porque o Bitcoin tá tentando romper as máximas. E se o Bitcoin romper as máximas, ela vai explodir junto com o Bitcoin, vai subir sem parar. Não vai ter muito o que se fazer, né? Não vai dar pra acompanhar. Quem comprou, comprou, vai ganhar muito dinheiro. Quem não comprou, é mais difícil se arriscar no topo. Mas a gente vai falar sobre tudo isso. E a gente vai seguindo o fluxo do mercado, que tá com cara que vem forte e alta por aí. Eu sou o Raomaro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A DOG não foi listada na Binance, tá pessoal? Eu vejo a DOG pela Gate.io, tá? Quando você olha para o gráfico semanal, e eu sempre faço questão de trazer primeiro o gráfico semanal. Ela vem numa alta absurda, tá? É muito alta, é muito forte a alta que ela vem. Ela já deixou alvos aí muito bem desenhados. Deixa eu ver se ela cravou os alvos, ó. Chegou aí a cravar o 100% de Fibonacci que eu falei com vocês do semanal. Falei, olha pessoal, chega um momento que a criptomoeda acha seus alvos. Gostaria muito de vê-la no 1.61 de Fibo. E caso o Bitcoin continue subindo, a gente vai ter mais outra semana de alta. Eu não apostaria na queda de forma alguma para essa memecoin. E para quem comprou aqui no Bololo, vai fazer 1000% caso ela venha aqui, tá? Para quem conseguiu comprar 001, pode pegar aí 1000% de alta, caso rompa esse 1.61, 1.8 de Fibo. Está interessante a criptomoeda, está muito legal. A força compradora ainda continua. A galera que pegou e realizou lucro aqui vai ter uma possibilidade de recompra, tá? E aí você vai cair para onde? Para o gráfico diário. Tem super esticado o gráfico. Deixa eu pegar um ajuste fino agora aqui no gráfico diário. Puxar para cá também, ó. É isso mesmo, pessoal. Ajuste fino aí para vocês, ó. Ela bateu os alvos que eu falei a semana toda com vocês. Olha como é bonito o Fibonacci. Ele tentou romper duas vezes essa região e não conseguiu. Veja onde é a briga aqui, ó. A briga é nos 50% de Fibo e no 61, ó. Tem sobrecompra, tá? Dos indicadores, ó. Sobrecompra do MACD, do Estocástico, do RSI, do Vortex. Volume também muito interessante dessa criptomoeda. Porém, uma hora ela vai ter que buscar as médias móveis, tá? Esteja preparado para isso. Porque quem conseguiu vender no 96, 95, 94, 93. Pode ser que tenha agora a possibilidade de recompra. Tanto perto da média de 8, que não perde desde o início da alta, tá? Um toque aqui na média móvel de 20 períodos torna-se muito viável a partir de agora. Deixa eu tirar essas regiões de Fibonacci. Um teste nessa média móvel de 20 períodos torna-se viável. E aí, você pegar uma outra grande pernada de alta. Ah, Ramalho, mas por que a média móvel de 20 períodos? Centro da banda de Bollinger, pessoal. Cara, pessoal, não vai, ó. Toda alta é a seguida de fractais de queda. Aqui está sendo empurrada pela média móvel de 8 períodos. Então, enquanto não perder a média de 8 períodos, a gente vai subindo acompanhando ela. A partir do momento que o preço vier e perder a média móvel de 8 períodos, a gente vai buscar a média móvel de 20, tá? Vai dar uma possibilidade de um pullback maior, porém uma recompra maior. Como eu falei com vocês, fazer trading stop na DOG está muito difícil. Eu não faria por causa desse tipo de oscilação aqui, tá? Mas eu setaria um alvo e setaria uma recompra, né? Escolheria um preço para vender, um preço para recomprar. Como bateu alvos de Fibonacci? Ah, eu gostaria de vender. Cara, difícil nesse momento. Porque se o Bitcoin explodir na alta, ela vai explodir na alta também e vai continuar subindo sem parar. Então, o Bitcoin puxa todo mundo para alta. Só que vai chegar um momento que ela vai vir com força vendedora também. Exemplo, quando eu comecei a fazer esse vídeo, ela estava no 89. Agora já está no 91 e subindo. Então, é muito difícil acertar um topo nesse momento e também acertar um fundo. Por isso que a gente faz um trading stop e também faz um DCA ou um preço médio. Cada um faz de uma forma. Então, boa sorte aí para vocês. Vamos ver se o Bitcoin rompe máxima e se ela virar para máxima e romper topo, ela vai embora, tá? E vamos ver como é que vai ser o comportamento dela na próxima semana. Eu sou Raul Maro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e fui.